Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal De Vascaíno para Vascaíno E hoje a gente vem trazer um vídeo Trazendo algumas opções de treinadores Na eventual de emissão de Zé Ricardo A gente vem trazer algumas opções de treinadores Tanto estrangeiros quanto brasileiros Pra vocês deixarem a opinião de vocês Se vocês acham que realmente o Zé Ricardo precisa ser admitido E a opinião de vocês em relação aos treinadores Que a gente vem trazer pra vocês A gente vai começar com o Gabriel Renzi Que é um treinador argentino de 43 anos Atualmente ele está sem clube E o último trabalho dele foi no Atlanta United Da Major League Soccer dos Estados Unidos Onde ele teve 17 jogos Com 4 vitórias, 8 empates e 5 derrotas Antes disso, teve o trabalho majorador no Vélez da Argentina Onde a gente ficou de 2018 a 2020 Fazendo 70 jogos Com 31 vitórias, 20 empates e 19 derrotas Foi um desempenho aí realmente muito bom dele no Vélez E atualmente ele está sem clube E seria aí uma opção ao Vasco Caso venha demitir realmente o Zé Ricardo É uma boa opção de mercado É uma boa opção de mercado, um argentino muito promissor Está sem clube, o que facilitaria a chegada dele Então essa aí é uma das opções que a gente vem trazer pra vocês E a segunda opção aí que a gente vem trazer pra vocês É também de um argentino É o Gago aí, ex-jogador, ex-bolante Que tem 36 anos Atualmente está treinando o Racing da Argentina Tem contrato até dezembro de 2022 E ele tem o seguinte desempenho na temporada de 2022 Ele tem 12 jogos, 9 vitórias e 3 empates É realmente aí uma temporada muito boa do Gago É um treinador em ascensão Um treinador que seria uma baita de opção Teria aí um pouco de dificuldade por conta dele estar no trabalho E dele ter contrato até dezembro de 2022 Mas é uma opção ao Vasco Uma opção muito interessante de mercado Está trazendo aí de repente o Gago Pra uma eventual demissão do Zé Ricardo aí A terceira opção que a gente vem trazer É do chileno É o Jaime Garcia Tem 44 anos Atualmente ele treina aí o Nublense do Chile Ele treina no Nublense na verdade desde 2019 Então assim É bastante tempo pra um treinador num único clube Então ele vem aí do trabalho desde 2019 no Nublense do Chile também E na atual temporada do Chile Ele tem 10 jogos pelo Nublense Com 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota só Também é um desempenho aí animador né É um treinador aí em projeção também ao mercado Então é mais uma opção que a gente teria aí pra eventual demissão do Zé Ricardo A quarta opção aí de treinador pra eventual sair do Zé Ricardo A gente vem trazer o argentino Sebastián Becacis É um argentino aí de 41 anos Ele atualmente está no Defensa e tem contrato aí até dezembro de 2022 E seria aí também mais uma opção pra gente estar vindo aí no eventual saída do Zé Ricardo Ele na atual temporada ele tem 10 jogos aí pelo Defensa e Justiça Ele tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas É realmente aí uma temporada animadora dele Ele tem bons números Seria mais uma boa opção de mercado aí Dificuldade aí somente também porque ele tem contrato em vigência Então de repente não seria uma negociação tão simples assim A quinta opção que a gente traz aí pra vocês No eventual saída do Zé Ricardo Vasco É o também argentino Eduardo Domingues De 43 anos Atualmente ele defende o Independiente da Argentina Ele tem contrato aí também até dezembro de 2022 E na atual temporada ele tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas É também aí uma temporada interessante do Eduardo Domingues São bons números e é uma boa opção de mercado aí pro Vasco Nessa eventual saída do Zé Ricardo Agora a gente vai vir trazer também algumas opções de brasileiros Pra essa eventual saída do Zé Ricardo Uma eventual demissão dele A gente vem aí trazer também mais algumas opções aí pra vocês Primeira opção que a gente traz aí de brasileiro É o Renato Gaúcho 59 anos atualmente sem clube O último trabalho dele foi no Flamengo no ano passado Onde ele teve o desempenho aí de 37 jogos 24 vitórias, 24 vitórias, 8 empates e somente 5 derrotas aí Foi realmente um desempenho satisfatório Muito, muito satisfatório Pra essa passagem dele no Flamengo E é uma opção aí pro eventual saída do Zé Ricardo O Renato Gaúcho É um treinador caro, não acredito que não é eventual saída do Zé Ele esteja procurado porque é um treinador Que realmente está valorizando o mercado Ele tem a possibilidade aí até de, de repente, assumir a seleção brasileira Na saída do Tite Tite já anunciou que sai no final da Copa do Mundo Então ele também aí está aguardando uma possível oportunidade na seleção brasileira Outro treinador aí de opção que a gente teria brasileiro É o Kuka De 58 anos, atualmente sem clube também No ano passado ele teve muito sucesso aí no Atlético Mineiro Foi vencedor de 3 títulos no ano passado Pelo Atlético Mineiro E teve o desempenho de 70 jogos 48 vitórias 3 empates e 9 derrotas Então essa aí é mais uma opção Pra uma eventual saída do Zé Ricardo Não é uma opção barata também É uma opção cara Mas dependendo das pretensões do Vasco aí É uma boa opção de mercado também Porque está sem clube, né? Não teria tanta dificuldade de ter que fazer proposta De ter que negociar com o clube, enfim É um treinador que está livre no mercado Outra opção que a gente traz aí de treinador brasileiro É o Luiz Felipe Escolar O Filipão Que hoje tem 73 anos e está sem clube Seria um facilitador aí Para o Vasco Estar contratando aí na saída do Zé Ricardo O Filipão teve como último clube o Grêmio no ano passado E o desempenho dele no Grêmio foram 21 jogos 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas aí É o último desempenho aí dele pelo Grêmio No ano passado E é mais uma opção de mercado para o Vasco Na saída, numa possível saída do Zé Ricardo É um treinador que está sem clube E seria um facilitador aí Para a chegada no Vasco E outra opção aí E outra opção aí que a gente traz A quarta opção Seria o Vanderlei Luxemburgo Um velho conhecido da torcida do Vasco Atualmente ele está sem clube Tem 69 anos A última passagem dele foi pelo Cruzeiro Ano passado Onde ele teve 23 jogos Com 8 vitórias 11 empates E 4 derrotas aí Foi um desempenho aquém do que se esperava dele Ele não conseguiu o objetivo do Cruzeiro Que era subir para a Série A Mas é mais uma opção aí para o Vasco Nessa eventual saída do Zé Ricardo Um facilitador seria que o Luxemburgo Não tem contrato com ninguém E é mais uma opção aí de mercado para o Vasco Eu gostaria de que vocês deixassem Um comentário de vocês A opinião de vocês Se vocês têm outros nomes Outros nomes a sugerir aí Para essa eventual saída do Zé Ricardo Dizer se vocês realmente acham Que o Zé Ricardo Seria já que ter saído do Vasco Se o Zé Ricardo está fazendo na extra Pessoal, esse foi mais um vídeo De Vascaíno para Vascaíno Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu pessoal